A CIDADE NO BRASIL Uma sequência numérica que marca cada instante das nossas vidas, todos os dias. Sem que percebamos que há outro tempo, o da Terra, demasiado imponente para caber nos nossos relógios. Os jogos têm um relógio muito estranho, que não se medem horas nem minutos, mas medem-se em milhões de anos. E, portanto, falar para o cidadão comum de que esta rocha tem 300 milhões de anos é algo fantástico. Prepare-se para o que Portugal tem para lhe contar. Terminou o ano internacional do planeta Terra. Entre 2007 e 2009, a Unesco lançou o desafio de aproximar a sociedade das ciências da Terra um pouco por todo o mundo. Conheça os dois geoparques nacionais reconhecidos pela Unesco. Já pensou de onde vem a água que usa em casa? E o mar? Continua a reconquistar a costa? Com que consequências? Quais os desafios que a proposta de alargamento da plataforma continental lança? O coração da Terra bate com mais intensidade nos Açores? Devida? E se a chuva deixar de cair nestes campos? E se o mar continuar a reconquistar a orla costeira? E se a água potável diminuir nas torneiras? E o que vai acontecer se a costa portuguesa vier a ter exploração de petróleo? O passado é chave para o futuro. No fundo, garantirmos a nossa sobrevivência no planeta Terra. 30 centímetros. 10 centímetros. As rochas são capítulos de um livro muito longo, de um livro de grandes dimensões, que é o livro A História da Terra. Um livro com 4.600 milhões de anos, e por isso suficientemente grande para podermos folheá-lo até à data em que este relevo, agora em Aroca, mais não era do que uma zona costeira noutras latitudes. O que há de interessante nestas rochas é que essas areias não foram sedimentadas aqui, portanto não foi o mar que esteve aqui onde nós estamos agora, nestas latitudes. Isto foi sedimentado na plataforma, portanto nas margens do supercontinente Gondwana, o continente já desaparecido, e em latitudes muito próximas do Poulo Sul. Hoje estão em Aroca tudo graças ao processo de criação dos continentes. Caso para dizer que o mar não esteve em Aroca, mas Aroca já esteve no fundo do mar. Nesta pedreira onde a exploração de Ardósia foi reativada no final da década de 80, todos os dias se encontra vestígios desse passado subaquático. O que torna este animal importantíssimo a nível da evolução dos animais foi ter sido o primeiro animal na Terra que individualizou no corpo três partes distintas, cabeça, tronco e cauda. Portanto, foi um animal muito importante na evolução de todos os outros. Digamos que eram seres antepassados das lagostas, do caranguejo de ferradura, dos lagostinhos, artrópodes marinhos que caracterizaram o paleozoico. Cada placa simetricamente cortada por estes trabalhadores corresponde a uma camada de sedimentos depositados no fundo do mar. Entre elas ficaram os vestígios das trilobites que, aqui, num fenómeno único, chegam a atingir os 80 centímetros de comprimento. Pensa-se que o mar que deu origem às rochas de canelas seria um acidente no fundo do mar nessa altura, em que haveria uma cavidade mais profunda e os animais que viveram nessa cavidade mais profunda tiveram condições de se desenvolverem mais em termos de tamanho. Se quisermos conhecer os hábitos alimentares destes predadores, vamos ter de viajar mais de 300 quilómetros até à região de Castelo Branco. Mas antes de partirmos rumo a sul, atente neste fenómeno geológico. Usada para rituais de fertilidade, estas pedras multiplicam-se porque são compostas por materiais com diferentes coeficientes de dilatação. No fundo, são nódulos negros de biotite, um mineral, encrustados numa matriz granítica que, pelo efeito da erosão, saltam da rocha. A água nesta zona que gela, não é? Aumenta de volume e vai dilatando aquela microfissura. Exatamente. É o efeito da alavanca que acontece quando a gente se esquece da garrafa cheia de água no congelador de frigorífico. Aumenta de volume e parte. Exatamente. De Aroca partimos para aquele que foi o primeiro geobarque nacional na rede europeia da Unesco. Conhecer a Natortejo implica percorrer vários municípios da zona centro e sul do país. Há 480 milhões de anos, teríamos uma fauna constituída por trilobites de grandes dimensões, verdadeiros gigantes para a sua época e para este grupo de artrópodes, e que nestes sedimentos, nestas águas, nestas paragens, procuraram alimento. Portanto, aquilo que nós podemos encontrar na Aroca são, de facto, os responsáveis, os culpados por estas estruturas que encontramos aqui em Penha-Gracia, preservadas nestas rochas. Ou seja, estas cruzianas mais não são do que as pistas que nos ajudam a reconstruir a vida das trilobites. Criada em 2000, a Rede Europeia de Geoparques da Unesco tem como missão proteger locais como estes. Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, assim foi classificada pelo Secretariado de Propaganda Nacional do Estado Novo. À primeira vista, parece perdida num autêntico caos de blocos graníticos, com mais de 40 milhões de anos. O que nós estamos a ver, este monte-ilha que enrompe da paisagem plana da meseta meridional, que dá o nome ao Geoparque, com o tempo, vai sendo transformado nestes grãos de quartos, nestes sedimentos que eu tenho agora na minha mão e que vão sendo remobilizados desta zona na direção das áreas mais baixas, na direção dos oceanos. Enquanto o Inselberg, ou seja, o iceberg terrestre, não é consumido pelo tempo, A população aproveita para tirar partido do potencial turístico da região. Um Geoparque é um território onde, a partir da existência de um património geológico válido, nós conseguimos estabelecer relações com os outros tipos de património, com o património biológico, com o património cultural, mas conseguimos estabelecer todas essas relações montando uma estratégia de desenvolvimento que traga mais valias para as populações que habitam no interior do Geoparque. Em pleno Oceano Atlântico, quis a Terra mostrar a sua força e construir algumas das mais imponentes paisagens do país. Nove ilhas, um geoparque. É o lema que guia o arquipélago dos Açores numa caminhada que vai terminar na constituição do terceiro Geoparque Nacional. Este sítio tem a ver com a interação de três grandes placas tectónicas, ou seja, três grandes placas que fazem parte do globo terrestre, que se movimentam e que interagem nesta zona. Esta zona chama-se junção tripla porque são três placas tectónicas e, precisamente, nessa junção, as placas, por terem movimento de abertura do Atlântico, permite a ascensão de magma, material fundido no interior da Terra, que se vai acumulando, ou que se foi acumulando no fundo dos oceanos, foi elevando estes fundos até que surgiu fora da coluna da água as ilhas, por um processo que depois foi evoluindo por crescimento sucessivo de acumulação de materiais. Esse processo começou, terá começado há cerca de 10 milhões de anos atrás, primeiramente na ilha de Santa Maria, depois na ilha de São Miguel, depois apareceu a terceira e as restantes ilhas do Arquiparque. Em 1720, uma intensa atividade vulcânica entre a Terceira e São Miguel deu origem a uma décima ilha. Um efêmero pedaço de terra que durou perto de dois anos, o suficiente para ser vendido, talvez várias vezes, por um padre francês em viagem pelo Brasil. Na perspectiva do comprador, o negócio não foi bom. Tudo devido à constante luta entre Neptuno e Vulcano, que vai esticando e encolhendo cada ilha do arquipélago. Estão em contínua evolução de dois processos. O processo deformativo, que é pela gênese dos vulcões, e o processo destrutivo. Nos Açores, continuamente, os vulcões formam terra e o mar recupera para si estes terrenos. Como os vulcões dos Açores têm uma taxa de atividade relativamente lenta, ou seja, há períodos de retorno, intervalos relativamente longos, a tendência é das ilhas e irem progressivamente reduzindo a sua área. A única ilha que se pode considerar extinta e condenada a um doloroso abandono geológico, portanto, é Santa Maria. É como se o coração da Terra deixasse de bater em Santa Maria, onde não há vulcanismo ativo. Nas restantes ilhas, terra e mar prolongam uma batalha que ultrapassa os limites da nossa existência. Em todo o arquipélago, já há mais de uma centena de geossítios identificados. Cerca de metade vai integrar o futuro geoparque. Na caldeira das Furnas, na paisagem protegida das Furnas, que é uma área protegida, nós temos uma grande variedade de motivos de interesses geológicos. Temos a caldeira do vulcão, temos o termalismo, temos as praias, temos a cultura, temos a gastronomia, lembram-se dos cozidos feitos no terreno. Portanto, nós temos aqui uma paleta de temas relacionados com o vulcanismo. Há outro local incontornável que é a montanha da Ilha do Pico, que, para além da sua magnificência, imponência, é um local dos Açores único, porque é um vulcão básico, é um vulcão que costumo dizer que é o bom gigante, é um grande edifício vulcânico, mas de vulcanismo tipo havaiano, vulcanismo efusivo, calmo e pouco explosivo. No futuro geoparque Açores, há três ilhas já classificadas como reservas da biosfera para a Unesco. Flores, corvo e graciosa mereceram galardão. Vamos perceber porquê. A incontornável paisagem das lagoas, depressões que resultaram de explosões vulcânicas nas quais se projetou a superfície. Em cada lagoa, a cicatriz de uma explosão. Em cada caldeiro, o testemunho natural do abatimento da estrutura vulcânica que por diversas vezes entrou em erupção. nas rochas, a lava desenhou o seu caminho. Há um processo que é normalmente comum sempre que há lava, esquadras lávicas que descem pelas encostas ou que se movimentam ao longo do terreno. E se elas são suficientemente fluídas, elas ao arrefecerem, há a fragmentação da esquada segundo prismas bem definidos, segundo formas geométricas bem definidas. Não são mais do que aqueles prismas que nós observamos na rocha dos Bordões e que vemos noutras ilhas dos Açores. Esta rocha parece trabalhada à mão porque nas flores se habituou a viver abraçado à realidade geológica local. As feijãs como esta são o maior exemplo dessa simbiose. Uma feijã é uma rechã em uma zona plana usualmente junto ao mar e tem duas origens distintas. Pode ser, como é o caso da feijão de Lupevás, pela acumulação na base da vertente de materiais que se desprendem da vertente e que caem ou por ação da erosão ou por ação dos sismos e que ao acumularem-se na base da vertente depois o mar trabalha estes materiais e tendem a dar aquelas planuras. Essas chamam-se feijãs de tríticas ou de taludo porque são junto a um taludo. Todas as outras chamam-se lávicas e resultaram das escoadas de lava que escorrem mar dentro e geram feijãs como as de São Jorge. na ilha mais pequena do arquipélago 17 quilómetros quadrados servem para mostrar de que forma no corvo os habitantes souberam usar a terra a seu favor. As casas da vila estão construídas todas muito próximas umas das outras e enfim poderíamos pensar que seria por algum efeito de proximidade que as pessoas gostariam de ter mas na realidade não é uma estrutura defensiva ou seja, os piratas quando invadiam a ilha do corvo tentando-se aquie-la encontravam dificuldades pelo facto de as ruas serem bastante estreitas e facilitava por outro lado a própria defesa dos cidadãos corvinos em relação aos invasores. Na ilha Graciosa uma anormalidade geológica a forna do enxofre visitada e estudada no século XIX pelo príncipe Alberto I do Mónaco transpira em cada canto uma intensa atividade vulcânica. Há cerca de 12 mil anos houve um fenómeno infusivo quer dizer houve grande quantidade de emissão de esquadras basálticas e durante essa erupção o vulcão houve uma altura que foi esvaziado portanto a lava no fim da erupção a lava foi o magma foi esvaziado e deixou parte do interior do vulcão vazio. na lagoa resta ainda a turva imagem branca de um barco que conduziu à morte por asfixia dois soldados na década de 90 do século XX hoje o local recebe centenas de turistas os mesmos que fazem do Ilhéu da Baleia o postal que retrata uma visita graciosa. No caso concreto do Ilhéu da Baleia no recu da linha de costa foi encontrada pelo mar encontrada entre aspas uma formação rochosa mais resistente e foi preservada enquanto a ilha continuou a regredir formando o tal Ilhéu que tem a forma que se associa a uma baleia neste caso nós temos uma forma temos uma geopaisagem uma geoforma devido a uma ação erosiva devido ao recu da linha de costa por ação erosiva do mar. A verdade é que em nenhuma das ilhas encontramos referências ao galardão da Unesco enquanto uns mantêm as expectativas elevadas no futuro das três ilhas outros queixam-se de falta de informação sobre o tema. É necessário formar pessoas uma coisa é escrever um decreto criando uma zona de proteção outra coisa é criar estruturas de verdadeira defesa e depois o seguinte o regime policial não é suficiente é preciso educação ambiental é preciso que as pessoas se orgulhem de estar numa ilha que é a reserva da biosfera porque essa é que é a melhor defesa. O que acho é que isso terá que ser muito bem divulgado junto à população da Ilha das Flores quais poderão ser os benefícios para a ilha mas isto terá que passar também pelos organismos oficiais que têm que vir também para o campo e têm que de facto explicar e sensibilizar a população das más-valias que isso nos pode trazer. A grande promoção das reservas da biosfera ainda não começou mas ela pode ser feita por qualquer pessoa ou seja o certificado existe ele é reconhecido internacionalmente portanto todos estes empreendimentos turísticos restaurantes produtores de queijo produtores de carne todos eles podem utilizar o certificado de reserva da biosfera para promover os seus produtos portanto está ao alcance de todos. A nível ambiental também há muito por fazer esta lixeira a céu aberto na Ilha das Flores é o resultado de anos a fio sem o conveniente tratamento de resíduos. Antes de abrirem as portas a quem os visita os próprios açorianos têm de conhecer mais e melhor estas reservas da biosfera os problemas estão também ao nível da comunicação neste como em tantos outros folhetos turísticos a hortência surge como planta emblemática da região o que poucos sabem é que não passa de uma espécie invasora porque endémicas há muitas outras que tornam estes locais espaços únicos no mundo. No caso da Ilha das Flores e Corvo existe uma espécie que se julgava perdida já há dezenas de anos e que um botânico ao serviço da Direção Regional do Ambiente encontrou novamente portanto foi uma espécie redescoberta que se trata da Verónica d'Avne uma plantinha pequeníssima flor em tons de rosa extraordinariamente bonita é comum a todas as ilhas dos Açores uma das espécies o género endémico deste arquipélago que é a Azurina Vidali que é uma flor cor-rosa novamente mas com enfim com uma beleza que mais uma vez não há igual no mundo. para trás deixamos algumas das histórias que a Terra tem para nos contar porque agora é tempo de perceber o que há a melhorar num país que apesar de tudo é visto como exemplar. mas nem tudo está bem em Portugal a começar pelo ordenamento do território cerca de 70% da população mundial vive em regiões costeiras Portugal não é exceção mas chegou a hora do mar apresentar uma fatura que pode ser demasiado penosa para alguns Durante várias décadas o homem fez a grande conquista dos espaços costeiros e provavelmente num futuro muito próximo terá que proceder caso as condições de facto de dinâmica se mantenham proceder à grande retirada e eventualmente no futuro nós podemos assistir a situações em que mais do que colocar estas estruturas precisamos divertir em retirar as pessoas dos ambientes costeiros e tentar renaturalizar os espaços Estará o país preparado para ceder ao mar o que ele reclama? Basta um olhar atento pela costa portuguesa para percebermos que não Segundo o Instituto Nacional da Água há em todo o país cerca de 32 locais em risco de derrocada ao longo da costa Não há propriamente um plano nacional de monitorização e seria absolutamente necessário no sentido de criar uma base de dados que pudesse consolidar por exemplo estudos para a implantação de obras de defesa costeira e de facto a base de dados existente de estudos continuados da migração costeira é muito escassa e não dá o devido suporte a este tipo de trabalho Olhemos por exemplo o caso da praia de Ofira em Esposende se não tivesse sido construído o pontão que ajuda a reter os sedimentos nesta praia as torres já não estariam intactas trata-se de um exemplo muito particular porque é uma estrutura sensível portanto estamos numa estrutura numa língua de areia que se formou entre o rio Cava e o mar uma designada por Restinga é uma estrutura móvel que se mobiliza com a subida e a descida do nível do mar e obviamente é uma estrutura também muito dinâmica para proteger para proteger as torres construiu-se esta estrutura que juntamente com as obras no porto de Viana do Castelo fazem chegar a Jusante menos sedimentos mas chega ao mar enraivecido uma raiva que rouba quase 6 metros por ano a este areal O ideal normalmente é que a colocação destas estruturas sejam submetidas brevemente a um estudo intenso de monitorização de preferência ao longo de vários anos e que a defesa seja corretamente planeada ensaiada monitorizada para depois se perceber se essas defesas colocadas tiveram mais benefício ou têm entretanto que ser retiradas porque por vezes o retirar destas estruturas pode ter benefícios Em Maceda ou Var o mar mostra-nos a sua força um parque de estacionamento cortado a meio em menos de 3 anos Em Cortegaça idêntico cenário de desespero com a construção a norte dos esporões em Esmoriz na década de 80 a subida do mar tem sido de 6,2 metros por ano nesta zona do país Se não houvesse edificação normalmente o que acontece é que há um equilíbrio entre o sedimento que é removido das dunas e é transposto para a praia nomeadamente no inverno e no verão esse sedimento é novamente superado para as dunas e estabelece algum equilíbrio e mantém-se as geoformas a partir do momento em que a erosão ultrapassa determinada taxa esse equilíbrio perde-se e chega-se a este tipo de situações extremas O homem tem preferido dominar o mar e os custos desta opção caem na conta bancária da orla costeira todos os dias pode mesmo dizer-se que caminhamos para a bancarrota desde a revolução industrial em meados do século XVIII a Terra já viu a temperatura média aumentar 0,8 graus uma mudança que se reflete também na costa há uma tendência que se observa desde já para um aumento da temperatura da camada superficial do oceano e quando um corpo aquece ele dilata como todos sabemos e portanto há uma relativa dilatação dessa camada superficial do oceano por outro lado também há a fusão dos gelos dos glaciares das montanhas e agora também recentemente das calotas polares embora ainda numa escala pequena mas tudo isto contribui para uma subida do nível médio do mar subida que é lenta mas que é progressiva quer dizer a sua taxa está a aumentar Segundo o painel intergovernamental para as alterações climáticas a subida do nível médio da água do mar no planeta pode atingir até ao fim do século entre 18 e 59 centímetros mas há especialistas que falam já em subidas de um metro se está a ficar preocupado com estes dados saiba que desde a década de 70 do século passado que Portugal é o país onde o aumento da temperatura média mais se tem feito sentir em relação aos restantes parceiros europeus com subidas na ordem dos 0,4 graus celsius por década é provável que aquele turismo baseado essencialmente no sol e na praia nas temperaturas elevadas que terá grande atração neste momento ainda mas no futuro com as temperaturas bastante mais elevadas sobretudo no verão esse turismo poderá ter tendência a não ser tão atrativo A chegada de peixes tropicais a esta costa ou o reaparecimento na ilha da madeira de mosquitos que transportam o dengue e a febre amarela são sinais claros do que nos espera daqui a menos de um século A precipitação tenderá a cair sobretudo nos meses de inverno portanto uma diminuição da precipitação na primavera e também no outono mas para além da saúde e dos recursos hídricos temos a agricultura no futuro é muito provável que nos tenhamos que adaptar a um clima diferente e portanto modificar um pouco o regime das sementeiras antecipar as sementeiras procurar cultivar estejam mais adaptados a um clima diferente as florestas a questão dos incêndios florestais portanto o risco meteorológico de incêndio vai aumentar está a aumentar e portanto é necessário redobrar os esforços no que respeita à prevenção dos fogos florestais se pensarmos que cerca de 70% da água doce existente no planeta se encontra nas calotes polares que apenas 2 a 3% se encontra à superfície em rios e lagos e que pouco menos de 30% está em massas de água subterrâneas depressa entendemos que debaixo dos pés temos um dos principais fatores de sobrevivência da espécie humana o consumo doméstico o consumo doméstico de água é aproximadamente 60% proveniente de massas de água superficiais os outros 40% de massas de água subterrânea se nós recuarmos há alguns anos havia um predomínio de massas de água subterrânea portanto exploração de aquíferos neste momento sempre que abrimos uma torneira em Portugal há 40% 40 a 45% de probabilidades de essa água ter origem em massas de água subterrâneas ou seja exploração de aquíferos no fundo um aquífero é uma estrutura geológica que permite armazenamento e cedência de água bom nós temos aqui a representação em corte do afloramento neste caso do maciço quarticítico e pode-se verificar que quando ocorre precipitação dá-se a infiltração da água no topo do afloramento nos primeiros metros a água vai evoluir verticalmente ao longo dos planos de certificação S0 e do diaclasamento vertical este movimento da água vai tender a que a água se acumule na raiz do afloramento formando uma zona saturada em água esta zona saturada vai corresponder ao aquífero superior não confinado o topo do aquífero corresponde ao nível freático local o aumento da temperatura média no país leva-nos a concluir quase de forma intuitiva que as massas de água superficiais estão em risco tanto em quantidade como em qualidade por isso convém olhar para baixo grande parte da cidade de Lisboa por exemplo é alimentada por aquíferos ajusantes da barragem de Castelo de Bode segundo o LUNEC a maior reserva de água subterrânea do país está na zona aluvionar da bacia do Tejo que corresponde a 70% das reservas nacionais em termos qualitativos estas reservas de água também estão em risco o uso excessivo de fertilizantes na agricultura é um dos fatores de contaminação mas há mais a sobreexploração das unidades aquíferas e das massas de água próximo da linha costeira obviamente tem como grande consequência a possibilidade de intrusões salinas e aí a água subterrânea as massas de água subterrâneas poderão perder alguma qualidade devido à salinização mas as águas pluviais a água da precipitação ou circular sobre superfícies de cimento telhados estradas contaminadas pelas rodas pelos fumes pelos óleos dos carros obviamente que essas águas pluviais também são águas com muito menor qualidade e nesse sentido a qualidade das massas aquíferas pelo menos as mais próximas da superfície também serão afetadas e se um dia este líquido deixar de chegar às nossas torneiras já pensou como seria a nossa perspectiva sobre o mar embora seja qualquer coisa que se calhar está-nos no sangue morre aqui ao pé da praia morre nos banhos portugal portugal é um dos países segundo julgo saber que tem o maior levantamento hidrográfico dos fundos marinhos dos grandes fundos marinhos e ao mesmo tempo foram feitas campanhas de geofísica portanto de sísmica de reflexão e também de amostragem geológica para conhecermos a natureza do fundo marinho caso seja aprovado o projeto português passa a haver uma unidade entre a zona econômica exclusiva continental e a dos Açores e Madeira o país cresce afirma-se o importante é provar a continuidade geológica do território nacional há dois critérios fundamentais há um critério de forma e um critério de forma do fundo e que se traduz na obtenção de uma série de pontos ditos pontos peste-toludo a partir dos quais se contam 60 milhas náuticas para fora das ideias e há também as de conteúdo ou seja qual é a natureza geológica se se prova que há uma continuidade do material geológico então essa zona é elegível como zona de extensão o projeto de extensão da plataforma continental foi uma oportunidade de equipar a marinha portuguesa com máquinas de análise geológica com as quais depressa se percebeu que há um mundo subaquático a explorar ao largo da costa portuguesa existem duas formas de dizer que é crostas ferro-magnesianos ricas em cobalto e nódulos de manganés no caso das crostas as análises feitas indicam conteúdo de metais e metais de alta tecnologia que têm um valor significativo depois temos também quatro campos hidrotermais na crista média atlântica no mar dos açores que como a maior parte dos espectadores poderão já ter percepcionado são uma fonte de riqueza em termos de extremófilos para a indústria farmacêutica trata-se de uma oportunidade de recolha de minérios e moléculas fundamentais para o setor mas trata-se sobretudo de uma oportunidade energética para a exploração de petróleo ao largo da costa portuguesa fizemos levantamentos de geofísica de facto que permitem ter uma perspectiva regional das zonas de trabalho agora as companhias prolíferas fazer o investimento para fazer essa prospeção nunca foi o nosso fio de fazer essa prospeção energética a combustão dos hidrocarbons criou muita produção de CO2 e isso adiciona ao ambiente e ao gás de riqueza e isso faz nosso clima insustentável aqueles países que são produtores de petróleo têm problemas a médio e longo prazo porque o petróleo não existe para sempre e portanto embora o petróleo permita um crescimento económico rápido muitas vezes esse crescimento económico não é acompanhado por um fortalecimento da democracia e também não é acompanhado por uma estruturação da sociedade para diversificar os meios de produção e a inovação tecnológica na Universidade de Coimbra estas são teses sem adeptos de coimbra da Cinco Imbra, Portugal. Eu sou Johnny Miranda, tenho 27 anos de idade, sou de São Carlos, Venezuela. Todos diferentes, todos ambiciosos, querem ser mestres em geologia do petróleo. A pior utilização que se faz do petróleo é queimá-lo. O petróleo não se é só para queimar, como é sabido. O petróleo é a base de um conjunto enorme de indústrias, dá suporte a um conjunto enorme de processos industriais e, portanto, a coisa mais estúpida que nós fazemos ao petróleo é queimá-lo, mas a verdade é que ainda não há grandes alternativas a essa necessidade. Há uma infinidade de aplicações que os hidrocarbonetos têm, que são, eventualmente, menos mediáticos também, lá está, e aparentemente menos poderosos em termos económicos, mas que são absolutamente fulcrais no nosso dia a dia. Eu olho para o vosso material, para as vossas câmaras, muito dos plásticos e do material que é usado aí vêm de derivados de petróleo, entre muitas outras coisas, de todos os dias, de todos os dias. Aos geólogos do petróleo compete-lhes, entre outras coisas, analisar os sedimentos e estudar a matéria orgânica que pode estar a vários quilómetros de profundidade, mas indiciar a presença de petróleo. É também a eles que cabe ajudar a potenciar a extração com o mínimo de custos para o planeta, se é que tal é possível. O sequestro de CO2 é, quando se tira o petróleo, fica um espaço vazio. E esse espaço vazio pode, com vantagem, ser utilizado para armazenar gases que provoquem efeito de estufa, designadamente CO2. Portanto, as indústrias queimam o petróleo e podem utilizar o CO2 produzido por essa queima, podem mandá-lo lá para baixo, para as rochas, onde ele ficará guardado durante muito tempo. E, portanto, evita que entre CO2 na atmosfera pela utilização do petróleo. Um país que tenha hidrocarbonetos, que tenha petróleo, possível de ser explorado e utilizado, é um país com uma mais-valia, necessariamente. Em Portugal, António e Hélio procuram os instrumentos para se imporem nos respectivos países onde o petróleo não é sinónimo de desenvolvimento. Quero saber como é que funciona este mundo, como é que funciona este curso, primeiro. Em segundo lugar, é para servir a minha terra. Naturalmente, quero ajudar com este curso, muito bom para a minha terra, Timor. Achei que o nosso país tem poucos quadros. E como apareceu esta oportunidade, achei problema integrar para ver se encruçava o número dos quadros do nosso país. Concretizado o alargamento da plataforma continental, fica nas mãos das petrolíferas parte do futuro económico e ambiental do país. As condições para a existência de petróleo parecem criadas e em São Pedro de Moelho, no Cabo Mondego, os indícios da presença deste recurso são evidentes. Resta saber-se em quantidade que justifica a exploração. Uma atitude que pode pôr em causa a vocação nacional para o turismo. Mas, mesmo que a realidade não seja a que muitos ambicionam, a Bacia Lusitânica continuará a ser um local de investigação petrolífera. A Bacia Lusitânica, que ainda não teve a generosidade de nos dar petróleo em quantidade, tem petróleo, mas ainda não descoberta em quantidade, é um extraordinário laboratório. É um sítio de observação e de estudo de caso que é muito bom, entre outras razões, porque se vê, é possível andarmos sobre as coisas. Coisa que, na maior parte dos casos, não é possível. Por exemplo, um país como o Brasil, que tem um território imenso, praticamente todo o petróleo está no mar. E as pessoas que trabalham na prospeção de petróleo no Brasil, uma parte delas, para ver rochas, têm de sair do Brasil. Regressamos aos Açores, porque está na hora de entrarmos no vulcão. E havia também muita atividade vulcânica. Vais para a praia da Ribeira, que é de tomar banho. E quando chegás ao fim da praia da Ribeira, que é de talão à caldeira. Explica-me isso que há. Hã? Isso é um mistério de Deus. Vem um minhoto, veio um alentejano, veio um algarvio, chegam aos Açores, veem sendas que se abrem, um líquido que brota e que se torna em rocha. Mistério. Mistério de Deus. Mistério da natureza. Vistos como máquinas de terror, estes mistérios têm mais para oferecer do que se possa imaginar. Basta pensarmos na geomedicina. Já em 1600, vinha gente para aqui, a burro e a cavalo e em carro de bois, tratar as suas maleitas. Maleitas das pernas, da pele, do estômago, da figadeira. Consta que nunca foi descoberta nenhuma água que fizesse bem ao juízo. Mas as outras, sim, fazem bem a muitas partes do organismo. E, portanto, nós pegámos neste tema e decidimos modernizá-lo. E decidimos também chamar-lhe o que se chama noutros sítios, a geomedicina. Quando eu saio da água, sinto os pés muito leves. Muito leves, e nem os sítios que estão no chão. Vem às vezes com uma formigueira dentro dos pés e saio daqui boa. Muito boa, sim. É um vale cortado por falhas muito profundas, quilométricas, que têm 3, 4 quilómetros de profundidade. E estas falhas, estas fraturas, estas rupturas da crosta terrestre fazem com que as águas possam ascender à superfície, misturar-se com águas do mar, misturar-se com águas verdadeiramente vulcânicas, e então aparecem em alinhamentos especiais. Estes alinhamentos, quando geram algum volume, são aproveitados nestes tanques. Está a ver? Estes são tanques com 3 séculos. Esta água rica em alumínio, óxido de ferro, arsénio e sílica percorre cerca de 3 quilómetros até chegar à superfície. É gerada a 200 graus centígrados e chega à superfície a cerca de 60 graus. Ali ao lado, as lamas da Ribeira Grande, usadas já por laboratórios franceses de cosmética. Algumas destas lamas têm capacidade de sobre-epiderme, alargando-a, permitindo um outro arregamento e a expulsão de fluidos ou de elementos que estão altamente contaminados. Outras, é o contrário, são lamas que fecham poros, que permitem que determinadas infecções não sejam tão rápidas. Na praia da Ribeira Quente, as areias com altas temperaturas são motivo de curiosidade. Principalmente o pessoal do continente, que chega cá e mete os pés na areia sem querer e aquilo faz mesmo que amaduras e ter os pés e depois vêm perguntar porquê. E a gente explica porquê. Faz bem, essencialmente, a derme e a epiderme e as articulações. As articulações, as dificuldades que aparecem com a idade, aquilo que o povo chama ah, eu tive um jeito, estou com um jeito num joelho, estou com um jeito numa perna. Por exemplo, aquilo é bom para jogadores de futebol que têm determinadas, digamos, zonas afetadas. Aquilo é uma questão de horas. Eles ficam completamente recaustados. O calor da terra não serve apenas para efeitos medicinais. A nível energético, os Açores têm todas as ferramentas para um futuro sustentável. A geotermia já é a base energética de São Miguel. Perto de uma dezena de furos, permite colher da terra a energia para grande parte da ilha. Já era tempo de dependermos menos dos estrangeiros e de criar uma escola própria de geotermia, conforme fizeram os italianos, conforme fizeram os islandeses. Mas mais de 40% da energia elétrica de São Miguel vem de um vulcão. Outra coisa é a energia geotérmica de baixa entalpia. E essa tem sido uma guerra que nós ainda não conseguimos vencer, que é usar o calor das águas residuais para aquecer estufas, para se produzir determinados vegetais no inverno, que é rigoroso noutros países, e poder exportar para a Dinamarca, exportar para a Alemanha e até para a própria Inglaterra produtos que lá, nessa altura, são bastante caros. Na terra está a chave da independência energética dos Açores e, porque não, do país. e na Ilha das Flores, com a ajuda das eólicas, já se atingiu o grande objetivo a 25 de dezembro de 2008. Durante oito horas seguidas, a Ilha das Flores conseguiu estar completamente autónoma em relação aos combustíveis fósseis, naquilo que diz respeito ao abastecimento elétrico à população. Depois disso, já houve vários períodos em que isso aconteceu novamente e estamos totalmente contentos e parece-nos que o futuro é prometedor a esse nível. Já percebemos o que a Terra tem para nos dar. Em Portugal, temos o privilégio de viver dentro de um autêntico tesouro geológico que muitas vezes não sabemos respeitar. Aqui termina a nossa viagem numa espécie de estação da esperança na qual todos temos o direito e o dever de escolher o próximo destino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL